Oi galera, tudo bem por aí? Hora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, passada toda a turbulência da ausência de Nicão, que a partir de agora vai treinar em separado e não faz mais parte do grupo principal, foco total na partida contra o Racing na próxima quinta-feira na Arena, 9h30 da noite, quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma boa novidade pro técnico Martin Varini, na verdade duas boas novidades. Uma delas já era esperada, a volta de Christian, tá trabalhando normalmente, ele que foi poupado do jogo diante da equipe do Fortaleza no último final de semana em razão de um desgaste, aquele mesmo desgaste, aquela mesma dor daquela lesão grave que ele teve ano passado muscular em uma das coxas, mas tá tudo bem com o Christian e sim ele vai pra partida contra a equipe do Racing pela Sul-Americana. E outro jogador que tá treinando, tá trabalhando e né, pro técnico Martin Varini realmente vai ser um reforço e ele precisa desse reforço é o lateral esquerdo Fernando, que semana passada torceu tornozelo no treinamento, até a expectativa era que ele demorasse um pouquinho mais pra voltar, mas conseguiu viu, o Atlético conseguiu dar uma acelerada no processo de retorno do jogador desde o segundo ele tá treinando e a tendência é que ele sim fique à disposição pro jogo de quinta, contra o Racing e que possa até ser titular porque a gente já falou aqui né, Esquivel tá fora da partida em razão da expulsão no jogo contra o Belgrano e ele vai ter que cumprir automático, ou seja, Fernando sim pode ser uma alternativa pra essa lateral esquerda. Nessa terça já teve treino, amanhã à tarde, nessa quarta-feira na Arena, a última atividade antes desse compromisso diante da equipe do Racing pela Sul-Americana e aí a definição de Martin Varini com relação ao time. Mas a tendência é que Christian volte, Fernando possa ser titular e vamos ver se vai pintar mais alguma mudança na equipe. Beleza gente? Furacão se prepara sim pra essa maratona de jogos agora né, porque tem Sula na quinta, no domingo tem Criciúma em Criciúma, é uma viagem um pouco cansativa e na semana que vem Buenos Aires e claro que a gente vai acompanhar tudo isso. E aí depois Rio de Janeiro contra o Flamengo e a gente tá aqui pra acompanhar todos os detalhes dessas partidas. Beleza? Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta que a gente tá aqui sempre em busca da informação pra vocês sempre de plantão. E ó, acessa lá optipuri.com.br, a criatina mais pura do Brasil é paranaense, tem cupom MV20 pra vocês aqui no canal. E se tem QR Code na telinha tem BetFest.io pra vocês, façam o cadastro, apostem, apostem no furacão. Quinta tem Sul-Americana com odds especiais na BetFest. Eu volto a qualquer momento. Tchau.